Fino Moreira Minha pérola africana Minha beleza, minha amada Minha feliz na bolada Por isso, por isso fazia essa canção Para boa, com este sol Para iluminar minhas dias Por beleza, te aclarecem a vida Põe modo a chuva da cair Na nossa chão Por presença, te fortalecem as dias Minha baby A boa tentação Por te puxante emoção O bom amigo é pai Para além do horizonte A boa tentação Por te puxante emoção O bom amigo é pai Para além do horizonte Minha morrida capo-verdiana Minha orgulho, minha grandeza Se se fala bem do amor Amor, minha motiva e boa Amor, meu amor da rosa flor e dor na minha jardim Por por fumar, meu amor da rosa flor e dor na minha jardim Por fumar, meu amor da rosa flor e dor na minha jardim A boa tentação A boa tentação Por te puxante emoção O bom amigo é pai Para além do horizonte Para além do horizonte Olha de moda rosa flor e dor na minha jardim O perfume t'a trajit, só pa bo O emo adonha estrela, brilhante Quinta hoje anda na céu O kit alumina, is not good Boa que nha pipi A verla A verla e da son O tom puxum ti emoção Pozum mi crepaj Paralel de horizonte A bonha tentação O tom puxum ti emoção Pozum mi crepaj Paralel de horizonte A bonha tentação Pozum mi crepaj A perola A bonha tentação Pozum mi crepaj O tom puxum ti emoção O tom puxum ti emoção